Música 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 Aplausos 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 E só de glória Nascer, viver e nos anos morrer É um orgulho que nem todos podem crer Os anjos praticam seu esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Sangue, sangue com amor É a bandeira que ensina Lutar com fé e com amor Sou alvinheiro da Vila Belmiro Os santos vivem no meu coração É o contigo de todo meu risco De minhas agrinadas e emoção Uma bandeira, uma real história De um passado e um presente só de glória Nascer, viver e nos anos morrer É um orgulho que nem todos podem crer Os anjos praticam seu esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 24, 25, 26, 27, 28 Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, minha jovem querida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL